A rainha Itália, que é uma das mais conhecidas uvas de mesa. Aqui a perlona. Essa aqui é a tardia de Caxias, que é uma variedade nova. E aqui a rubi, que é uma mutação da uva Itália. Estas mais de mesa. Aqui do lado, pederneiras. Aqui, por exemplo, tem... Ai, ai, ai! Meu Deus, o que é que foi aqui? A gente ajuda aqui! Voltamos em seguida com o esporte e o comentário do Paulo Roberto Falcão. Até já!